Música O Corativo Digital, dentro da Rede Nacional de Formação, ele colabora para o conteúdo de cultura digital. Já no atendimento aos monitores dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, nós temos uma parceria com uma universidade do estado de São Paulo, onde nossos tutores e a supervisão de tutoria fazem o atendimento a todos os agentes de inclusão digital. Um tranquilo sobrado azul no bairro de Pinheiros, em São Paulo. Tranquilo? Vamos só ver o que tem lá dentro. Música Nós descemos uma escada, descemos outra e chegamos no porão. E olha só o que nós encontramos aqui. Um estudo de áudio, um estudo de som. E estamos aqui com o Raul, que vai falar para a gente. Raul, o que é isso aqui? Onde é que nós estamos? Bom, isso aqui é o estúdio, na real, do Coletivo Digital. É uma associação que surgiu no final de 2004, para defender a questão da inclusão digital, o acesso à internet, o acesso às tecnologias, e também para defender a utilização do software livre. Música Bom, então, vocês viram que o Coletivo Digital vem fazendo muita coisa. Ele já foi pontão, já trabalhou com formação em várias cidades, já montamos telecentros, mas são sete anos, sete anos de labuta aqui, de trabalho para fazer o Coletivo continuar firme e forte. E hoje, a gente é polo regional da Rede Nacional de Formação para a Inclusão Digital. Continuamos defendendo as mesmas coisas. Acabar com a exclusão digital, disseminar o software livre e fazer das pessoas cidadãos autônomos que saibam se virar por aí, nesse mundão de Deus. Na rede de formação, a gente tem feito trabalho com a cidade de São Paulo e agora vamos começar a fazer com São Paulo e Rio de Janeiro. Essa rede, ela é fruto de muito trabalho, muita conversa e muita articulação em rede. Porque, sozinho, a gente não faz nada. A gente tem sempre que estar articulado com outras pessoas, com outras instituições, com outros parceiros, como o governo federal, o Ministério das Comunicações, que são os nossos parceiros. na Rede Nacional de Formação. A gente recebe os monitores, a gente navega com eles na plataforma de ensino à distância, a gente produz os conteúdos, fazemos encontros presenciais, discutimos muito para fazer dessa rede uma coisa que todo mundo que trabalha com inclusão digital possa achar dentro dela aquilo que precisa para tocar seus telecentros, para fazer um bom trabalho como monitor, para conseguir melhorar a gestão das suas instituições, das suas entidades e também para a gente continuar brigando por banda larga para todos, por mais telecentros nesse país, para que a exclusão digital seja passado, para que a gente consiga fazer do presente um Brasil incluído digitalmente, na ponta de lança da tecnologia, produzindo novos softwares, desenvolvendo códigos de software livre que nos dê autonomia científica, criando cidadãos por todas as cidades do Brasil, para que a gente possa construir um futuro melhor para todos, em que todos nós vamos ter nossa autonomia, vamos saber como usar o desenvolvimento local para criar um grande desenvolvimento em todo o país, para que todos possam aproveitar e viver melhor.